Aquilo que o país vai ganhar com a transformação de toda esta frente ribeirinha, do lado de Lisboa, rematando aquilo que foi a transformação que há 25 anos a Expo iniciou e que se tem vindo a desenvolver e que agora que finalmente está consolidado o aterro sanitário, é possível começar a frui-lo como um parque urbano e isso é um grande ganho para rematar a Expo 98. Mas, sobretudo, Lourdes, que ganha aquilo que não tinha de todo, ganha não só estes 15 hectares onde estamos neste momento e onde vão decorrer as jornadas, mas sobretudo os 40 hectares que ficam do lado lá daquelas cabines que ali estão provisórias, do outro lado da linha de caminho de ferro e que é a cedência e do IC2 e que é a cedência que as investidoras de Portugal fazem à Câmara Municipal de Lourdes para termos aqui um grande parque urbano em toda esta frente urbana de Sacavém e a Bobadela. Portanto, isto é um ganho imenso de qualificação deste território e destas populações que vão passar a fruir de uma qualidade de vida única e todos aqueles que vivam onde vivam possam vir aqui fruir deste maravilhoso Mar da Palha e deste parque urbano que aqui se estende junto ao Mar da Palha. Queria agradecer a todos o esforço enorme que fizemos, sabendo que em Portugal trabalhar em conjunto é sempre algo difícil, entre instituições ainda é mais difícil, mas acho que este foi um momento de grande comunhão e queria também por isso agradecer ao nosso cardeal Dom Américo, a força inspiradora, o carinho, a capacidade de lançar pontes, de unir aqueles que estão desunidos e todos participarem num grande espírito de comunhão neste momento único e que permite transformar estas jornadas, mais do que uma jornada com a presença de sua santidade, mas sobretudo ser um momento de grande transformação de todo este território e de potenciar e valorizar o Conjunto Área Metropolitana de Lisboa. Obrigado. Obrigado.